Ah, 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 I love little girls, they make me feel so good I love little girls, they make me feel so bad When they're out, I've never met em contra disso No baile nós é vídeo, já no baile o melo parola Pianta o balão, acende, puxa, prende e solta Não dá volta, o copal, o whisky é de burro Na outra, o lança, meu futebol, nem quem mais ou Com o tênis de mil, choguei o boneco atrás Não sei se hoje eu vou te lavo, te abate O Crencal, Vigaias, piranha me olhando Piscando o abo, seu, meu caso E a risada pras mãos RAAAHAHAHAHAHA RAAAHAHAHA RAAAHAHAHAHA RAAAHAHAHA